O ginásio da escola de ensino profissionalizante da escola Antônio Rodrigues do município de Pedra Branca é palco de um dia especial para a família de Gabriel de França Melo, o Gabrielzinho. Hoje acontece o lançamento da revista Gabrielzinho, um amigo camarada. Quem é você que aliviou a minha dor? Quem é você que o meu mundo mudou? Quem é você que me fez ter mais amor? O meu sentimento de estar aqui é de felicidade. Estar aqui, eu estou muito feliz por estar, porque eu sei o que representa esse dia aqui. E como eu falei antes aqui na palestra, eles fizeram a opção pela vida. E isso que eu vejo florescer nesses meses. É uma satisfação, uma alegria muito grande, porque eu acompanhei a história da Aidenha, do nascimento do Gabriel, participei do casamento deles, do nascimento do Gabriel, o quanto ele era amado, esperado e desejado por todos. E assim, acompanhamos o momento de dor, de sofrimento, um dia de muita angústia, que todos nós clamávamos pelo milagre. Mas o milagre, ele realmente não deu como a gente pediu, mas se deu numa história de transformação, que foi isso que nós vivemos. Ver a superação da dor, de uma perda inesperada de uma criança de 12 anos, e ver eles transformando essa dor em graças para outras famílias, em oportunidades, em trazer um incentivo à leitura para essas crianças, principalmente para as crianças de escola pública, que têm poucas oportunidades. Então, assim, é uma satisfação muito grande e ver neles essa superação. Edilto, o Gabrielzinho, quanto vida teve, foi um referencial de um ser humano ímpar. É um menino atencioso, respeitador, de qualidades que merecem ser ressaltadas e enaltecidas. Então, a fórmula que nós encontramos de tornar público às outras pessoas essa qualidade, foi justamente lançando essa revistinha Gabrielzinho, um amigo camarada. A gente espera que as pessoas tenham acesso a essa revista. Ela é distribuída gratuitamente. Nós produzimos, de início, 5 mil exemplares, para justamente distribuir nas escolas públicas, para que as pessoas, as crianças, tenham esse exemplo de vida, enquanto vida ele teve, mas que, acima de tudo, a gente enalteça as qualidades de um ser humano, e de um ser humano ímpar, que foi o Gabrielzinho. Vêm aí outras edições, inclusive com parceria de escolas, enfim, doutor. Com certeza. Essa é uma primeira edição de muitas, e na próxima edição nós já anunciamos, justamente será as escolas públicas que construirão essa nova história da segunda edição do Gabrielzinho, um amigo camarada. É uma fórmula da gente democratizar esse ambiente de leitura e de criação junto às escolas públicas. Legenda Adriana Zanotto